É isso aí gente, é um prazer imenso estar aqui com todos vocês, mas antes eu quero agradecer o meu Deus por tudo que Ele tem feito em minha vida. E agora com vocês, Fanto, o amante do Drega. Obrigado, Senhor, por ter me ouvido. Obrigado, Senhor, por ter atendido o meu pedido. Eu lhe pedi que me ajudasse a vencer. O que seria de mim, Senhor? Sem a fé que tenho em você. Agora, Senhor, obrigado, te dou por mais um dia de paz e amor. Te amo, Senhor, de todo o coração. Muito obrigado, Pai, por Tua gratidão. Muito obrigado, Pai, por Tua gratidão. A gente continua mais ou menos assim. Eu preciso tanto saber como vai aqueles olhos tristes. Saber se morreu o amor maior ou se ainda existe. Não sei até quando eu vou suportar essa ausência louca. Eu estou sofrendo e se você volta tudo vai mudar. É amor, eu chamo tanto e você não responde. Pra ver ficar assim tão longe sem dizer aonde ir. Enquanto eu estou aqui, vivendo sozinho. Eu sei que eu estou aqui, vivendo sozinho. Eu sei que eu acho que a gata do mesmo caminho. E algo é triste que talvez já passou. Eu posso continuar, Inspire se morne em você. Que eu vou suportar essa ausência louca. Pra ver... Porque eu sou o amor maior ou se ainda existe. Eu preciso tanto de nele, me aberturem, o aqueles olhos tristes. A voz dizendo que ainda existe que O nosso amor ainda não morreu Música 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 Já não sei se devo tocar o seu corpo ou não Já não sei se devo encostar o teu coração, o teu coração Já não sei se devo tocar demais uma vez E se vou ser feliz ao teu lado também eu não sei Só quero sorrir como sempre E cantar como sempre Sendo feliz ou não E quero deixar o teu estável Aquecer o teu corpo E pegar a tua mão Já não sei se devo encostar o teu coração, o teu coração, o teu coração E sobrevendeu a outros fracassos Já não sei se devo achar que deixaram teus pés Mas eu sei que pra fazer isso Eu devo saber se ainda me queres Música Só quero sorrir como sempre E cantar como sempre Sendo feliz ou não Música E quero Beijar os teus lábios Aquecer o teu corpo E pegar a tua mão E pegar a tua mão Música Elina, você se foi e me deixou sozinho Lembro dos seus carinhos, começo a pensar Entro no meu quarto e vejo seu retrato Música 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 E a gente vai continuando nesse ritmo gostoso Mais ou menos assim ó Música 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 E todas as coisas que eu falo, você me censura Nosso amor está chegando ao fim Eu já lhe pedi, me florei por favor Pra não magoar nosso tão grande amor Mas você parece que não quer me ouvir E nessa loucura, procura existir Por que que eu te chamo e você não vem? Não vê que eu estou precisando de alguém Mas você só quer destruir nosso rio de amor Por que que eu te chamo e você não vem? Não vê que eu estou precisando de alguém Mas você só quer destruir nosso rio de amor Mas você só quer destruir meu trabalho Mar, dar essa loucura Parece até que você não acredita em mim Todas as coisas que eu falo você me censura Me deixe que o nosso amor está chegando ao fim Eu já lhe pedi, me implorei por favor Pra não aguar nosso tão grande amor Mas você parece que não quer me ouvir E nessa loucura, loucura existir Por que que eu te chamo e você não vem? Não vê que eu estou precisando de alguém Mas você só quer destruir nosso rio de amor Por que que eu te chamo e você não vem? Não vê que eu estou precisando de alguém Mas você só quer destruir nosso rio de amor Não vê que eu estou precisando de alguém Mas você só quer destruir nosso rio de amor Mas você só quer destruir nosso rio de amor Mas ainda eu sou amado Ela é como uma bebida Que faz mal, mas eu não largo Quanto mais ela me engana Mas ainda eu sou amado Ela é como uma bebida Que faz mal, mas eu não largo Sei que quando eu viro as costas Ela abre a porta pra outro homem entrar Como ele fica o dia todo E só manda ele embora Quando estou para chegar Minha serra e carinhosa Bonita e cheirosa Ela sabe me prender Por isso de nada me deixo Essa mulher que eu só deixo O dia que eu morrer Quanto mais ela me engana Mas ainda eu sou amado Ela é como uma bebida Que faz mal, mas eu não largo Quanto mais ela me engana Mas ainda eu sou amado Ela é como uma bebida Quem faz mal, mas eu não largo Eu conheço certo homem Que pegou sua mulher Tomou outra em sua cama Lá com casa, lá com filhos E anda por aí Enchendo a cara de gana O pior é que ainda Nunca provou nada E tem que pagar a atenção É por isso que eu não largo Por nada deste mundo A mulher do meu coração Quanto mais ela me engana Quanto mais ela me engana Mas ainda eu sou amado Ela é como uma bebida Que faz mal, mas eu não largo Quanto mais ela me engana Mas ainda eu sou amado Ela é como uma bebida E faz mal, mas eu não largo Sei que quando eu vi das costas Ela abre a porta Pra outro amestrado Com ele vivo o dia todo E só manda ele embora Quando estou para chegar E essa lhe carinhosa Bonita e cheirosa Ela sabe me aprender Por isso de nada me beijo Essa mulher que eu só deixo O dia em que eu morrer Quanto mais ela me engana Mas ainda eu sou amado Ela é como uma bebida Que faz mal, mas eu não largo Quanto mais ela me engana Mas ainda eu sou amado Ela é como uma bebida Que faz mal, mas eu não largo Que faz mal, mas eu não largo Eu saí com você Para além, para além, para além Para além, para além, amor Quando eu provei ser beijinho A palavra me faltou Até bebi minha voz E sem saber o que falar Tudo que eu tinha de ser Eu disse apenas em um olhar Foi minha primeira vez Por isso eu não soube me beijar Mas sobre mim, cabrinha Eu dou e a minha divindade E sua cara rural Não me queiras mal Não me queiras mal Não me queiras mal Eu saí com você Para além, cabrinha E sua cara rural Que faz mal,atione Man, para além, para além Para além, para além, para além Para além, para além, football Nori appeared Eu disse apenas em um olhar Foi a minha primeira vez Por isso eu gostou de te beijar Peço que me compreenda Perdoe a minha timidez Isso é tão natural Não me queiras mal Não me queiras mal Seus amigos Seus amigos O céu chorou por mim Depois que você foi embora Não há coração que resista Ficar distante de quem se quer bem Relembro as canções de amor Que nas noites de luar Eu cantava pra você Agora me sinto tão só Sinto o calor do meu grande amor Não dá pra esquecer A tua imagem vive sempre em minha mente Meu grande amor, mesmo você está ausente Eu não consigo retirar do pensamento Meu violão A tua ausência também atristeceu Está jogado em um canto como eu Até parece que também tem coração Meu violão A tua ausência também atristeceu Está jogado em um canto como eu Até parece que também tem coração O céu chorou por mim Depois que você foi embora Não há coração que resista Ficar distante de quem se quer bem Relembro as canções de amor Que nas noites de luar Eu cantava pra você Agora me sinto tão só Sem ter o calor do meu grande amor A tua imagem vive sempre em minha mente Meu grande amor, mesmo você está ausente Eu não consigo retirar do pensamento Meu violão Mas tua ausência também atristeceu Está jogado em um canto como eu Até parece que também tem coração Aí ao vivo Pra você Quando o Amante do Brega Ao vivo Somos novas Amo 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 Amém. 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 Mãe. Quando lembro ainda choro. Muitas vezes tenho medo. De tudo que eu passei. Mãe. Sei que Deus está comigo. Pra livrar-me do perigo. E você também está. Amém. 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 Lembro aquela flor maravilhosa Tão bonita e tão fobosa Que se foi pra não voltar Lembro das noites, das canções e poesias Toda noite a gente ia Eu cantava só pra ela Meu mundo é triste porque ela foi embora Hoje até minha viola chora de saudade dela E onde está chorando Chorando está meu coração Eu desespero, meu socorro Vem calado pouco a pouco Na magia da canção E onde está chorando Chorando está meu coração Eu desespero, meu socorro De calar de corpo a pouco Na magia da canção Vivo nas casas Esse amor tão impossível E de um barco a deriva O inverno eu vou viver Viver sem área, viver só, não tem abrigo É pior do que castigo É pior do que morrer Ouça meu grito Ouça meu grito Eu desespero, meu socorro Eu desespero, meu socorro De calar de corpo a pouco E onde está chorando Chorando está meu coração Eu desespero, meu socorro Eu desespero, meu socorro uffo, meu socorro Eu desespero, meu socorro Eu desespero, meu socorro Eu estejo a vida brincando Com sonhos e esperança Meu coração não se engana A dor cruel de um amor Dentro de mim uma chama queimando Imploro a Deus perguntando O rumo dessa estrada Onde eu irei te encontrar Mas eu não sei onde vou E se vou encontrar outro mundo Se meu destino é caminhar E me tornar mais profundo Mas eu não sei onde vou E se vou encontrar outro mundo Se meu destino é caminhar E me tornar mais profundo Tudo na vida se acaba E se transforma em tudo Meu coração vagabundo Quer me matar de amor Eu vou beber procurando E de repente cantando Talvez eu não sei onde vou Talvez assim eu consiga E se vou encontrar outro mundo Se meu destino é caminhar E me tornar mais profundo 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 E me tornar mais profundo